Um homem foi baleado depois de invadir uma casa no bairro do Espinheiro, no Recife, área nobre da capital pernambucana Os moradores contam que esse homem estava armado com uma faca e iria praticar um assalto Só que o dono reagiu, o dono da casa, e atirou no suspeito, veja aí O caso foi nesta rua do bairro do Espinheiro A casa tinha sido recentemente reformada, o dono aumentou o muro Já para evitar ações criminosas, não foi suficiente O imóvel foi invadido durante a noite De acordo com o registro policial, o criminoso estava armado com uma faca e o morador reagiu atirando O criminoso foi atingido no tórax Jimmy Carneiro de França, de 37 anos, foi socorrido para o hospital da restauração Onde permanece internado e está sendo custodiado por policiais militares O morador, que é um funcionário público, foi ouvido na delegacia A arma dele é registrada de acordo com a polícia Não havia ninguém na casa hoje de manhã Pelo interfone, uma vizinha relatou o que aconteceu E falou sobre o aumento da violência na rua Alfredo de Castro Eu morava na melhor rua do Recife toda a minha vida Até abrir essa porcaria para a Avenida Norte Acabaram com a vida de todos nós Eu assisti na frente da minha casa um assalto a um ônibus Foi pavoroso Um senhor gritando, um senhor com a criança pendurada lá de fora do ônibus Num domingo, às três horas da tarde As casas da rua têm grades, muros altos com grampos, câmeras de segurança, cercas elétricas Mas a sensação de medo prevalece Este comerciante que tem uma loja na rua Falou que muitos pontos comerciais já foram alvos de arrombamentos e assaltos Assalto, tudo assim, o cara não tem segurança E a Polícia Militar de Pernambuco disse que o 13º Batalhão Que é o batalhão responsável pelo policiamento na área Faz rondas no bairro do Espinheiro Com guarnição e com o apoio do grupo tático itinerante que é o GAT Também com policiais em motocicletas fazendo patrulhamento em toda a região O comandante do batalhão prometeu reforçar as rondas na área Aí sim Aí sim Sobre o suspeito que foi baleado A assessoria de imprensa do Hospital da Restauração Disse que o Jimmy Carneiro de França de 37 anos Passou por cirurgia, está em observação E o estado de saúde dele é estável Não tem previsão de alta Mas certamente quando sair da cadeia Do hospital vai-se embora para a cadeia, para o cotel